E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra começar a gravar uma nova campanha multiplayer Tô jogando com o Pedro de novo Pra quem assistiu, a nossa última campanha multiplayer falhou Teve uma coisa que eu chamei de epic fail E agora a gente tá aqui de novo, como prometido Pra jogar uma nova campanha multiplayer E dessa vez a gente tá do lado do Shogunato de novo Eu tô jogando com o clã Josai E ele tá jogando com o Nagaoka Na última eu joguei com o Nagaoka e ele jogou com o Aizo Então eu já vou começar aqui a cuidar da minha economia Na última campanha ele tava jogando no Legendary Eu acho que eu tava jogando no médio Dessa vez eu tô jogando no Hard E eu acho que ele tá jogando no... Se eu não me engano ele tá jogando no Very Hard Tá bem mais equilibrado que a outra campanha Porque Legendary é uma coisa mais... Mais complicada assim Mas vamos lá Ele tá me dando umas dicas aqui pra eu vender acesso militar pros meus vizinhos Realmente o Edo aqui já é meu aliado Eu já posso fazer isso Vamos ver os outros clãs Eu quero atacar o Shimosa Mas eu vou esperar o inverno passar Porque eu já tô em guerra com o Shimosa né E minha economia aqui tava boa Mas eu vou construir um porto pra... Afim de melhorar ela E eu vou recrutar mais uma unidade também Eu já posso fazer unidades legais aqui Eu acho que eu vou recrutar uns Yari Ki E Levi Infantry Pra eu mandar pra esse exército E já pra conseguir atacar o Shimosa com uma certa tranquilidade Vou mandar o meu Shinobi né Se eu não me engano esse agente é Shinobi É Shinobi no Shogun 2 É o ninja né É o ninja do Shogun 2 Eu vou mandar ele pra cá E vamos ver o que que eu faço Eu acho que o Shimosa não tem mais exércitos nos territórios deles Só esses mesmo Torcer pra eles não recrutarem mais E eu vou fazer o conselho dele Já que o Edo é meu aliado Muito amigável comigo Eu vou oferecer O meu acesso milita... Ah não, eu já tenho acesso militar Deixa eu ver aqui É... É eles que tem acesso militar As minhas terras Bom, eu vou tentar então me aliar com o Aizo E dar acesso militar pra eles Ah... O Acordo Inaceitável Deixa eu ver aqui É realmente Eu ofereço Bom, se eu pedir dinheiro vai ser mais inaceitável ainda Então vamos cancelar Isso daqui E eu preciso encontrar um clã aí Disposto a se aliar comigo Que tenha... Que tenha disponibilidade, né? Com acesso militar É... Eu já sou aliado do Nagaoka Que é claro, né? É... Quem que é o Sado? O Sado é esse clã aqui? Vamos ver se eu consigo Inaceitável Então nem vou pedir acesso militar Bom, acho que eu vou fazer isso depois Eu não tenho ninguém com o que eu posso fazer comércio Então é isso Eu acho que eu vou pesquisar aqui Essa tecnologia militar E... Eu já vou dar uma olhada aqui Musashi Yamashiro Nós vamos precisar pra... Pra ganhar essa campanha Como sempre E segurar algumas regiões aí Eu já vou aproveitar que eu tô em guerra com esse clã aí Vou bloquear o porto deles E... Vamos ver se eu consigo bombardear Não, falhou Meu bombardeou O porto falhou A cidade falhou Mas tudo bem Eu vou mudar o turno aqui Que já tá... Já tá na hora, né? É... Eu já fiz tudo que eu queria fazer nesse turno E eu volto na minha próxima vez Beleza, tô de volta Aconteceu uma coisa muito... Ruim com o Pedro aqui Né? Que é o meu aliado na campanha Ele tava... Ele ia atacar o sado Mas... É... Ele lutou uma batalha naval E nem eu acreditei quando eu vi Aí ele tá falando aqui Que ele perdeu o daime dele Que... Ele tava ganhando a batalha naval De repente um navio pequeno É... Atirou E o navio maior dele explodiu no meio Quebrou no meio aí E ele perdeu a metade dos homens que ele tinha Acho que o primeiro ataque dele fracassou então Realmente foi estranho Na hora que eu vi É... O efeito não... Eu vi uma explosão E de repente eu vejo o navio dele Partido ao meio, né? Eu acabei não filmando a batalha Mas foi isso que aconteceu Então eu vou Tomar conta do meu turno aqui Espero que ele possa se recuperar logo desse ataque Eu vou ficar bombardeando essa cidade Porque eu quero Atrasar o máximo possível É... Os meus inimigos Até que o inverno passe E eu consiga atacar eles Deixa eu ver aqui É... O que eu posso fazer Aqui Hitachi É um mito É o... O nome do clã Eu vou... Ah, não Eles são... Eles não são amigáveis comigo Eu não sei se eu vou Tentar extorquir Dinheiro deles É... Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui Eu acho que eu vou fazer essa... Essa mina de ferro Mas eu não sei Ela tá muito cara Mas mesmo assim Eu acho que eu vou fazer ela E eu não vou recrutar nada por enquanto Porque eu tenho uma cavalaria aqui Quase... Quase pronta E eu vou transferir ela pra cá No próximo turno Enfim Eu vou fazer o que for possível Pra eu conseguir tomar essa cidade de... Shimoza Do clã Koga Logo E é isso É... Basicamente o meu segundo turno Vai se... Reduzir a esse bombardeio Vai se resumir a esse bombardeio E... A... A essa construção Eu acho que eu vou mexer o... O meu... Eu sempre esqueço Shinobi, né? E vamos ver Eu vou mexer mais pra cá Eu quero explorar o território deles Pra... Ter certeza de que eles não tem mais exércitos Mas eu acho que não É isso mesmo Eu vou... Mudar o turno aqui E tô de volta na minha próxima vez No terceiro turno da campanha Bom, tô de volta pro terceiro turno aqui É... Eu recebi a... Missão de tomar Shimoza É o que eu... Tô fazendo já Que eu tô trabalhando pra fazer E... Ficou pronto a minha unidade de cavalaria E... Eu vou... Mandar aqui A minha unidade Pra essa... Esse exército Já vou bombardear aqui a cidade Mas eu falhei em causar dano Isso não é legal Falhar em causar dano No bombardeio aqui Porque... Eu acho que... Não, não vai dar pra eu bombardear de novo Eles tão construindo uma fortaleza aqui Faltam três turnos E... Isso é mal Eu falhar em... Em... Em bombardear Mas tudo bem Falta dois pro meu porto ficar pronto Acho que eu vou transferir uma unidade minha aqui De Spear Leve Pra cá É... Eu vou deixar a minha cidade meio desprotegida Mas é um risco que eu quero correr É... Porque se eu recrutar O meu dinheiro acaba Então eu não vou fazer isso não É... E é basicamente isso Eu não vou ficar Fazendo mais muita coisa Até meu porto ficar pronto Porque eu também não quero ficar sem grana, né Se eu ficar sem grana É uma coisa ruim pra campanha Então eu vou Simplesmente Voltar o meu O meu Eu vou chamar de ninja esse cara aqui, vai Vou voltar ele pra cá Pra ele dar uma espiada Deixa eu ver O que que ele pode fazer É... Sabotar o exército Não, não Mas não tem mais muita coisa Pra ele fazer, não Eu queria que ele Conseguisse sabotar alguma coisa Mas não agora Talvez Mais pra frente E esse meu navio aqui Ah... Deixa eu tentar Atacar Bombardear o porto Não vai dar Ataca o porto então Vou bloquear Cortar o O pequeno Lucro Que eles tem Se eles tiverem E eu já vou Eu não vou salvar, né É o costume de salvar E aí eu já volto Na minha próxima vez No meu próximo turno Aqui Porque nesse eu não vou fazer mais nada Beleza Tô de volta aqui pro quarto turno da campanha Meu Xenome foi detectado Mas não tem problema E o Toyama já foi destruído Não sei onde tá esse clã aqui Só sei que foi destruído E... Vamos ver aqui O que eu faço Eu acho que eu vou Bombardear de novo Essa cidade E eu consegui É... Abalar a cidade deles Aqui Destruir A cidade E o porto Ah, o porto Eu já tinha quebrado ele Eu vou atacar o porto de novo Beleza É... Deixa eu ver aqui Aqui eu já Eu acho que o meu exército Já tá de bom tamanho Pra atacar o deles É... Realmente Eu tenho que atacar No próximo turno Então... Eu acho que eu Vou recrutar mais uma unidade aqui Uma unidade de Levi Infantry Eu vou manter o cerco Já vou mandar essa unidade Pra ajudar A não ser que eu seja atacado No meio do caminho E... Vai ser isso Eu não vou fazer mais nada Nesse turno aqui Até pra eu não ficar sem dinheiro Que... Vocês sabem aí Vocês que acompanham o meu canal Que eu não gosto de ficar Sem dinheiro Né? É uma coisa muito legal E... É isso que eu vou fazer Então... Vamos... Deixa eu ver aqui Vamos dar uma olhada Nas tecnologias Não tem nada E na diplomacia Eu já tenho um aliado Que é o Edo E o Nagaoka Né? Lógico Nagaoka Na campanha co-op Eu começo aliado com ela já Com ele Então... É... Olhando outros clãs aqui Deixa eu ver os aliados Do meu aliado Que é o Aizu Bom Se o Aizu é aliado do meu aliado Eu vou tentar uma aliança com ele de novo Já que é um clã Eu encontrei o Estakayama Eu encontrei o Estakayama O meu porto ficou pronto É... E... Eu recrutei esses carinhas aqui E eu acho que tá na hora de aumentar meus ganhos já com o comércio Agora com quem? A com o Edo Que é um clã... Não, eu vou pedir comércio pro Nagaoka Que eu tenho certeza que ele vai aceitar Afinal É... Seria burrice negar Então eu vou fazer a proposta Vamos ver Com certeza ele vai aceitar Beleza Aceitou a proposta E... Agora sim eu vou poder atacar esse clã aqui Eu não posso fazer mais comércio com ninguém E... Vambora Vamos atacar o clã Koga Exatamente agora Ah, eles vão lutar Que bom Eu também vou lutar com eles Espero vencer Vamos lá Eu tenho a vantagem E eu espero vencer Fora que eu vou ter o suporte naval O apoio naval Aqui também Então eu vou fazer um pequeno corte aqui E eu volto assim que a batalha já estiver carregada Beleza, a batalha é carregada E eu vou... Eu já vou começar a armar Aqui que vocês veem que o terreno ele já tá... Tá na costa, né? Tá na praia Já tá... Já tem ligação com o mar Então... O que que eu vou fazer aqui? Eu vou... Pegar o... Esses... Esses caras aqui eu vou posicionar aqui na frente Que são os meus atiradores, né? Eles atiram É... Pronto É... Esses caras aqui eu posso posicionar fora da linha Não, mas eu não vou fazer isso não E eu tenho três unidades aqui que... É... Eles são... Corpo a corpo Eu vou posicionar as três aqui atrás Vamos ver o que que vira E eu vou posicionar esses meus cavalos aqui Junto com o meu general Vamos lá Beleza E começa Vamos começar agora É... Eles vão vir pra cima de mim Eu tenho quase certeza disso Eu vou colocar as minhas unidades aqui E vamos colocar também as unidades corpo a corpo mais aqui atrás E... A minha cavalaria mais aqui Junto com... Não, meu general eu vou deixar quieto aqui Aqui no canto Eu acho que as outras unidades vão poder lidar com ele muito bem Enquanto isso eu tenho que... É... Deixa eu ver Eu tenho que esperar o bombardeio naval Porque eu posso usar o bombardeio naval contra essas unidades aqui E eu acho que eu vou bombardear primeiro Eu não vou... Eu não vou... Atacar não Eu tenho que bombardear primeiro Essas unidades aqui Então eu acho que eu vou dar uma acelerada E vou ficar de ouro neles Tá uma neblina desgraçada aqui Não tá tão mal É... Eu já vi neblinas bem... Bem piores mais Vamos ver o que vai acontecer Eu vou avançar aqui Pra dar logo os dois minutos Da... Como se diz? Do bombardeio naval Enquanto eles não avançam E vamos ver se eu consigo bombardear eles aí agora É... A velocidade boa Apesar que os bombardeios a velocidade não varia, né? Mas quanto antes eu bombardear melhor Foi isso que eu quis dizer Logo que habilitar eu já... Eu já começo Eu tô vendo aqui no canto, né? O... O tempo do suporte naval Beleza Eu vou voltar pra velocidade normal Dois segundos Um segundo Beleza O bombardeio já tá habilitado pra mim Então eu não vou jogar em cima deles Porque eles reconhecem muito rápido Que caiu As bombas em cima Então eu vou jogar mais ou menos aqui E vamos ver Daqui a pouquinho O bombardeio vai começar E é isso que eu quero ver Aqui Já marcaram o local E eu espero que ele caia bastante nessa área Apesar que ele vai cair um pouco fora Mas eu fiquei com medo de jogar aqui E elas fugirem Porque as unidades correm Na hora que elas veem Esse... Esse negocinho de bombardeio aqui Então vamos ver Vamos esperar O bombardeio cair Isso eu quero acompanhar Vai lá Ele demora um pouquinho pra cair Mas quando cai Ele faz um estrago bom Agora se as unidades mexerem Aí ó Tá se mexendo já É um saco isso Eu não consigo O efeito que eu quero É capaz De esse bombardeio Ser totalmente desperdiçado Aí ó Tá caindo aqui Não tá fazendo dano nenhum Até que fez um pequeno dano aqui É, fez um pequeno dano Tá fazendo Até que foi um dano legal Que esse bombardeio naval fez aqui Não foi o dano que eu queria Mas teve um dano legal Então vamos avançar essas unidades Não vamos perder tempo com isso E eu já vou avançando Essas daqui também E já vou pegando minha cavalaria Pra ensinar Ah, merda A cavalaria desmontou Eu mandei ela desmontar sem querer Ela vai ter que montar agora de novo Pra eu poder É, mandar ela Mandar ela atacar Logo logo O bombardeio naval Já vai estar disponível E talvez eu use ele outra vez Antes de É, como se diz Antes de eu atacar né É o jeito Eu preciso fazer o maior número de dano possível Nesse exército aqui Pra quando eu atacar a fortaleza Ela já possa estar Bastante Desprotegida Porque esse é o exército Que daria maior proteção pra fortaleza E é essa proteção que eu quero tirar Então vamos lá Tá dando um pouco de lag aqui Mas eu acho que é porque Eu estou filmando E É O Pedro mora em Portugal né Então Acho que o O sinal Da internet aí Tá cruzando o Atlântico Então Dá um pouco de lag mesmo Eu vou posicionar minhas unidades aqui Numa linha bem fina E as minhas unidades Corpo a corpo Vão mais ou menos aqui na lateral Eu quero deixá-las mais na lateral aqui Pra dar um suporte legal O que mais me preocupa São essas unidades deles de De corpo a corpo Elas vão alcançar minhas unidades de tiro Porque eu tenho cavalaria Duas cavalarias até A do general e a A outra cavalaria Então eu acho que não As unidades de tiro nem me preocupam muito Se eu conseguir pegar elas O que me preocupam mais É as unidades É De combate melee mesmo Então eu vou Deixa eu ver aqui Eu vou posicionar essa cavalaria Mais atrás aqui Pra que eu Dar uma flanqueada legal Apesar que aqui Tá me atrapalhando um pouco Então acho que eu vou posicionar ela Aqui mesmo O ataque não vai ser Tão Tanta surpresa assim Se eu posicionar aí Mas Tudo bem Vamos ver aqui É Spear leve Eles estão indo atrás Da minha cavalaria Bom Eu consigo Eu consegui tirar uma unidade Corpo a corpo Da Da jogada Ou Consegui ferrar uma cavalaria Minha Porque tá vindo duas Pra cima dela Bom Pelo menos eu tirei elas Da jogada já Essas daqui Ah Voltaram Ou seja Eu posso atacar esse general Aqui Isso é bom É o daimio deles Eu acho Sei lá É Eu vou Colocar o bombardeio naval Bem aqui Vamos ver o que vai acontecer Eu já Eu usei o segundo E último Bombardeio naval Que eu tinha Eu acho que eu vou Até avançar um pouco Pra eu conseguir Pegar essas unidades Aqui Pro bombardeio Ter o efeito Que eu quero Assim Se eu conseguir Pegar elas No tiro Já É mais difícil Delas correrem E o bombardeio Vai ter um efeito Maior Beleza Beleza Eu já vou Parar aqui E eu acho que Eu não vou conseguir O efeito Que eu quero No bombardeio Não Que ela tá Correndo aqui E aqui Tá correndo Também Aí eu consegui Mais ou menos Um efeito Legal Eu vou atacar Esse general Aqui com Essa cavalaria É Vamos lá Vou atacar O spear leve Aqui Vou atacar Também O Yari Kashi Aqui Essa unidade O que ela tá Fazendo Até agora Eu não entendi Vamos atacar Aqui o Yari Kashi E Eu consegui Pegar o general O general Deles aqui Acho que Já Já era Aqui tá Correndo Pra pegar Os Yari Kashi Beleza O spear leve Deles Já era E eu já Vou mandar Essa unidade Aqui Atacar Os Matlock Kashi Acho que o general Inimigo rodou Mesmo Aqui já Com a minha Cavalaria Então Então eu vou mandar Essa unidade Pegar Pegar Ela Não vai ter Muito segredo Não O meu general Vai perseguir Essa unidade Aqui Que tá Correndo E vai Vai ser Isso Eu acho Que essa Batalha Aqui Já Já Tá A situação Dela Já Tá Controlada Com exceção Que eu perdi Muito Matlock Kashi Mas Tá tudo Bem Essas Perdas Seriam Inevitáveis Algumas Perdas Seriam Inevitáveis Opa O que Não pode Acontecer É isso O que Tá acontecendo Agora Tem muita Unidade Minha Morrendo Aqui Eu consegui Alcançar Elas E aqui Também Esse Meu general Aqui Já vai Cuidar Disso Pegando Essa Levy Infantry Enquanto Meu general Já cuida Desses Spear Levy Foi Bom Eu Ter Poupado Pra Fazer Um Exército Grande Que Aí Dá Certo De É De Obter Uma Boa Vitória Logo No Começo E Já Fortalecer Minha Posição Beleza Esses Caras Aqui Vão Fugir Logo E Eu Já Posso Fortalecer Essa Parte Meu general Tá dando Um Jeito Aqui E A Minha Tática Funcionou Bombardeio Naval Me ajudou Um Pouquinho Ae Beleza Ganhei 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 Bem Tá Batalha Ganha Vitória Decisiva E E agora Eu Vou Cercar A Cidade Deles E Não Deixar E Tomar Ela Talvez Eu tome Até No Automático Porque Eu Não Vou Precisar De Não Vai Ter Muita Gente Gente Lá Gente Simplesmente Isso Eu Não Vou Sofrer Perdas Grandes Então É O Que Eu Vou Fazer Ou Então Deixo Ela Cercada Por Um Turno E Ataco Depois Eu Acho Que Essa Batalha Deixou O Vídeo Um Pouco Grande Apesar Que Os Outros Turnos Que Eu Joguei Antes Dela Não Não Foram Tão Grandes Assim Só Fiz Os Movimentos E Acabou Vamos Esperar Carregar Espero Que o Mapa Não Volte Cheio De Água Como Às Vezes Acontece Só Faltava Isso Ser Uma Das Várias Coisas Que Eu Fale Acontece Vamos Ver Já Tá Acabando De Carregar Carregar Para O Mapa Da Campanha De Volta É Sempre Mais Rápido Vamos Ver Beleza Acabei Com Eles E Eles Recuaram Para Cidade Que Eu Não Queria Que Acontecesse É Porque Apesar Que Não Tem Quase Nada Mas Tudo Bem Vamos Vamos Atacar Cidade Então Mas Eu Não Vou Atacar Eu Vou Manter O Cerco Por Um Turno Deixa Cidade Cercada E Vai Ser Isso Mesmo Eu Já Vou Mandar O Meu Shinobi Espiar Aqui O Mito Porque O Mito É Um Clã Que Está Hostil A Mim É E É Isso Deixa Eu Ver Aqui Na Diplomacia Exatamente O Mito É Não Migável E Eles São Imperiais Então Se Eu Atacar O Mito Depois Que Eu Destruir Os Shimosas Isso Vai Ser Bom Para Minha Campanha Eu Tiro Uma Ameaça Do Caminho Mas Eu Tenho Que Espiar Primeiro Aqui Para Ver Se Eles Estão Fortes Ou Não E É Isso Mesmo Acho Que Nem Vou Mandar O Reforço Que Eu Ia Mandar Para A Cidade Aqui Não Vai Ser Necessário Com Minha Cavalaria E Com O Suporte Naval E Acertado Então Eu Volto No Próximo Turno Da Minha Campanha Pronto Voltei Aqui Com Outro Turno E Eu Encontrei O Clanazawa E Tem Um Novo Clã Se Ergueu Chama Toyama É Aquele Que Tinha Se Destruído Antes Eu Não Lembro Talvez Ele Ergueu Aí Sei Lá Talvez Cidade Rebelou E O Interessante Que Uma Coisa Que Eu Acho Que É Específico Do Josai Que Eu Não Vi Pelo Menos Com Clãs Que Eu Joguei No Fall Até Hoje Nunca Joguei Com Josai É Que As Minhas Unidades Estão Recompondo No Território Inimigo E Isso Eu Nunca Tinha Visto Antes Eu Vou Atacar De Novo A Cidade Bombardear De Novo Para Conseguir Só Atacar Essa Cidade Aqui E Mais Nada Então Eu Acho Que Eu Não Vou Mexer Em Nada Nesse Turno Eu Só Vou Deixar Cercado Estou Construindo Mais Essa Construção Que Vai Me Dar Mais Dinheiro Eu Por Enquanto Não Preciso Construir Mais Muita Coisa Porque Isso É Como Se Diz Eu Já Tenho Todas As Construções Que Eu Quero E Eu Vou Construir Mais Aqui Eu Acho Que Eu Vou Fazer Uma Cidade Uma Town Ah Não Eu Tenho Um Construction Site E No Futuro Quando Tomar Essa Cidade Se Eu Vier Tomar Ela É Provável Que Eu Tome Eu Vou Construir Um Como É É Um Negócio Que Faz Infanteria De Linha Esqueci O Nome Agora Para Ter Unidades De Tiro Melhores Então Eu Vou Mandar O Meu Shinobi Espiar Essa Cidade Do Mito Eles Tem Um Exército Considerável E Forte Cheio De Yari Kashi Então Se Eu Quiser Atacar Eles Eu Tenho Que Me Prevenir Com Boas Unidades Principalmente Unidades Kashi Que É O Que Eu Mais Vou Precisar Para Derrotar Eles E Um Cavalarias Também Não Fazem Mal Para Ninguém Então É Isso Daí Mesmo Eu Vou Mandar O Shinobi Ficar Espiando Eles E Vou Mudar O Turno Porque Não Há Mais Nada Para Fazer Aqui Eu Só Quero Tomar Cidade E O Meu Dinheiro Também Não Me Permite Fazer Muita Coisa Então Já Vou Avançando E O Próxima Vez No Próximo Turno Eu Já Vejo Se Consigo Tomar Essa Cidade Ok Então Não Vai Ser Muito Diferente Da Última Essa Daqui Eu Vou Já Avançando Aqui Porque O Pedro Me Falou Que Ele Vai Ter Que Sair Aqui Então É Eu Vou Ver Se Eu Consigo Lutar Essa Batalha O Mais Rápido Possível Ele Tá Me Dando Uma Dica De De Usar A Habilidade Inspire Do General Realmente Às Vezes Eu Esqueço Muitas Jogar Rome Que Lá O General Não Tem Muitas Habilidades Especiais E Realmente Muitas Vezes Eu Esqueço De Usar A Habilidade De Inspirar Que Ele Tem Que É Uma Habilidade Super Útil Na Campanha Dá Um Bust De Moral Na Tropa E Muitas Vezes Eu Esqueço De Usar Esse Recurso Mas O Inimigo Já Vem Vindo Para Cima De Mim Ao Contrário Da Última Vez Os Yari Cache Dele Já São Um Número Insignificante As Unidades Dele Estão Não Vai Ser Muito Difícil Eu Ganhar Creio Eu Já Estou Posicionando As Unidades Aqui As Minhas Unidades Essas Vão Ficar Aqui Eu Vou Fazer Exatamente Igual Eu Fiz Na Última Não Vou Mudar Quase Nada Vou Mandar Essa Minha Unidade Para Cá E Eu Já Vou Mandar Meu General Aqui Mais Perto Para Ele Começar A Tirar Nas Unidades Que Estão Aqui Não Meu General As Minhas Unidades Vão Começar A Tirar E Por que Elas Não Começaram Elas Não Estão 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 Essa Unidade Aqui Match Lock Cache Ela Já Está Acabando Opa General Deles Vai Vim Para Cima Das Minhas Unidades Aqui E Eu Vou Afastar O Meu Bom Apesar Que General Não Veio Para A Cima E eu só vou deixar as minhas unidades de tiro Fazendo o trabalho delas Eu vou mandar essa daqui pegar o Yerikashi Vou dar um Inspire Ah, tá acabando, faltou 8 segundos Eu ia dar um Inspire nessa daqui pra ela aguentar mais tempo Ih, ia dar não, eu vou dar Aí, vamos lá Opa, mandei meu general desmontar Depois eu vou mandar ele montar de novo O ruim é que esse lag atrapalha É, eu vou inspirar essa unidade Espero que já tenha inspirado Inspirou, beleza Eu vou colocar essa unidade aqui E já vou atacar esses Spear Levy Garrison Deixar minha cavalaria livre pra voar Pra voar não, pra atacar Então vamos lá Eu tô pegando esses Yerikashi de jeito aqui Vou pegar essa unidade E essa daqui eu já vou colocar aqui É uma pena Que o general pegou essa minha infantaria aqui Mas eu já lido com isso De uma forma até rápida O meu general já tá atacando aqui Eu tô lidando com essa unidade Beleza Já lidei com essa E vamos atacar aqui agora Vou acabar com essa unidade aqui de tiro E a gente já dá um jeito Em todo mundo Realmente eu acho que eu ganhei Ah, eu mandei Esqueci de mandar meu general montar de novo Isso é um saco Eu mandei ele desmontar sem querer Que nem eu fiz com essa mesma cavalaria Na última parte Cadê o general? Já montaram? Eles tão montando Ah, montando Tão montando Essa coisa de desmontar Cavalaria é muito útil Mas quando você desmonta por acidente Quando você não quer É um saco Beleza Cavalaria já montada Eu tô tendo um pouco de fogo amigo aqui Vou mandar esses caras retrocederem Ih, eu ganhei Ah Beleza Acabei aqui Espero que eu já tenha tomado a cidade Vamos ver Foi uma batalha rápida até Esperando carregar só E já indo pra Pra ver o que aconteceu Foi um bom começo Um começo até melhor Do que da última campanha Que a gente jogou com o Nagaoka Pelo menos um começo melhor pra mim Pra ele Não foi um começo tão bom Já que ele perdeu uma unidade Metade do exército dele Um navio bom E parece que eu vi um exército Entrando no território dele Eu não sei se ele viu também Eu vou até avisar Vamos ver O que vai acontecer Ah, o meu mapa ficou tomado por água Que saco Mas eu Eu tomei a cidade Boa Não tomei não Eu ainda vou ter que lutar mais uma Pra eu tomar essa cidade Tudo bem E já que o meu mapa ficou tomado por água Vamos ver Ele falou também que ele ia precisar sair Eu vou até perguntar aqui Olha só Isso é problema de ter um sistema 32 bits É... Eu acho que... É, ele salvou Ele vai sair mesmo Então... É isso daí É... Mas se gostaram mais ainda Edicionem e leem os seus favoritos É... Inscrevam-se no canal Principalmente E visitem o canal do... Do... HannibalBR Que ele tem batalhas bem legais De Run Total War Tanto batalhas online Quanto ele tem também É... Uma campanha que ele tá fazendo do... Europa Barbaronum E é isso aí Eu só não me despeço agora Porque... Eu já dei as recomendações Tudo finais Mas eu só não me despeço agora Porque ele... Ele faz o meu Ele respondeu aqui Faça o meu Depois pode fazer o teu e sair Ah, beleza Depois que... Eu fizer meu turno É... Ele sai Ele falou aí Ah, então bom Então já vai dar pra tomar cidade aí Fiquem com as recomendações Como se elas fossem do final do vídeo E eu já volto aqui Pro meu próximo turno Pra... Pra eu acabar de vez o vídeo aí Com triunfo Tomando uma cidade Então, até o próximo Beleza Tô de volta aqui É... É que eu tava falando com ele Vendo a situação no T3 Território dele É... Que realmente tá bem complicada Talvez... Se ele não conseguir chegar em tempo Talvez a gente tenha um outro Epic Fail aí Porque ele tava indo tomar essa cidade E tem esse exército grande aqui Que tá se aproximando da capital dele E esse outro Ah não, não Esse... Ele tá em paz com ele Ah tá Eles têm... Eles têm acesso militar Eu não tinha visto Mas beleza Deixa eu só... No meio dessa água toda aí É... De... De rank, né Ele subiu Ele melhorou Eu vou colocar ele como um agressor Eu vou melhorar essa habilidade nele Que vai melhorar os ataques dele e tudo mais E... Eu vou ver o que que eu contrato Mais um de comando em todas as situações Ah... E mais um de... Eu acho que eu vou... Colocar mais um de comando em todas as situações pra ele Beleza Então eu vou rapidinho aqui Só tomar essa cidade Eu nem vou lutar Eu vou lutar automaticamente mesmo Eu vou lutar automático aí E... Porque... Simplesmente eu vou ganhar de qualquer jeito Aí beleza Só perdi 21 soldados E matei todos os 54 Beleza Ocupo pacificamente a cidade Cumpri o negócio Destruí o Koga E... Capturei a província de Shimosa Perfeito Essa primeira parte Pra mim Melhor impossível Vou... Reparar essas duas coisinhas aqui E vou simplesmente construir Um... Carrot School Esse era o nome E... Beleza Então eu já... Eu já encerro Esse... Esse vídeo por aqui agora Eu não vou fazer mais nada Eu vou simplesmente Mudar o turno E agora sim Fiquem com aquelas recomendações finais Que eu disse antes E agora sim Falou Até o próximo vídeo